Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise da Log, mais uma do portfólio que divulgou o resultado nesta semana, a operação de gestão de propriedades logísticas, basicamente legal pões, modulares, a operação alinhada com a tese, trimestre com continuidade da entrega, certa evolução na margem ebítida de locação, que é uma parte que é bem positiva, mostrando o retorno mais forte à qualidade operacional, e pressão nas margens, tanto FFO quanto de lucro líquido, pela dinâmica de tributação deste trimestre um pouco mais pesada, nada que afete o andamento médio e longo prazo da operação, sem muita exploragem. A gente teve, em abril agora, venda de ativos para um fundo do BTG, um fundo de investimento imobiliário, no valor de aproximadamente R$ 510 milhões, foi encomendado no canal, teve short, teve real e por aí vai, está dando continuidade justamente à reciclagem do ativo, que é grande parte da forma de financiar os novos empreendimentos que a operação tem feito, trocando ativos que encaixam menos com a estratégia agora, por ativos que são mais positivos para ela. A abertura da estrutura acionária na tela, está para a informação, para o pause e para quem quiser. Na sequência, a evolução do preço do ativo desde a última análise, a gente vê, ainda vejo como muito descontada, está muito caminho ainda para andar, então nada próximo de uma precificação que eu vejo como casado ao que tem sido entregue com a evolução da operação. A gente vê um portfólio, o portfólio em ABL, em área bruta alocável na tela, com vacância estabilizada em 0,91%, 0,9%, está muito positivo, muito controlado, nunca foi aqui uma questão a vacância, eles conseguem, grande parte dos empreendimentos que entram, já entram com locação muito próxima de 100%, os que são construídos. E na dimplência e concentração de clientes na tela também, está alinhado em níveis muito positivos, quando a gente olha contratos ali, a gente tem 84% com prazo acima de um ano, que mostra uma capacidade de manter o portfólio sem grande dificuldade, sem pressão no curto prazo, não alocado por muito tempo, com continuidade da evolução do ticket médio, como a gente vê no quadro seguinte. Então nada que chame a atenção aqui, o espaço ali, inclusive, que eles veem de aumento, considerável para o futuro. Indo à operação financeira, a gente vê a receita líquida com crescimento de 6,3% versus o período anterior, não sei porque eles votam o comparativo anual e não o trimestral, porque é muito mais relevante, queda 19,7% versus o período do ano passado, isso dada a reciclagem de ativos. Eu tive venda de vários ativos, estou construindo outros, mas não entram na hora em operação, então é natural que eu tenha algum nível de redução na receita líquida. O EBITDA de locação com 19,5% versus o trimestre anterior de crescimento, com melhoria das margens, vai de 67,5% no trimestre passado para 72,1%. O FFO e lucro líquido de locação também com queda de 35,8% no período. Isso, como dito, pressionados pela dinâmica de tributação menos positiva nesse trimestre quando comparado com o trimestre passado. Está causando aí queda na margem, algo que deve ser pontual e não recorrente, dado que é uma questão muito mais da tributação. Resultado ainda com forte espaço para melhoria nas margens, está com redução das despesas financeiras, inflexão do macro e por aí vai. Especialmente eles atuando ali na ponta de maior qualidade em galpões. A alavancagem ajustada com forte redução, quarter on quarter versus o trimestre anterior, para 0,8 vezes dívida líquida sobrevítida, considerando justamente a vinda do ativo em abril dos R$510 milhões que eu comentei, do ativo para o BTG, os galpões para o BTG, está abrindo espaço para fomentar investimento em alinhamento com a proposta da gestão de manter a dívida líquida estável no patamar do trimestre passado, reciclando ativos para compensar justamente os investimentos feitos. A minha posição está aqui do lado, está sem muito observar, bem tranquilo com a operação, operação no-brainer, está bem feijão com arroz, previsível, consistente, sem grande dificuldade de compreensão. Gestão tem um ótimo planejamento e boa execução do mesmo. Está a empresa preparada para tirar proveito do momento longo prazo muito positivo, ganhos com a consolidação da expansão feita, crescimento de ticket médio e a gente deve ter um efeito disso muito positivo no médio e longo prazo, aliando o tamanho maior com o menor custo de carregamento, com atitude conservadora no momento da operação. Preço extremamente descontado. E dúvida, dúvidas eu sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre está tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a empresa bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí em mais análises, muito possivelmente. Valeu galera, beijão! Tchau!